o salve aí tropinha aqui é uma gravando um vídeo para vocês me desculpe ficar muito tempo sem vídeo né mano hoje aqui eu vou te dar um treinamentozinho para vocês básico né treinamentozinho aqui me desculpe ficar muito tempo sem gravar vídeo rapaziada eu vou ganhar 20 reais de diamante o meu receber aqui que ela me dá né 20 reais de diamante para me pegar o alok e pegar o gelo do não e pegar o emoticinho de recarga quer dizer as camisas de recarga para mim tentar abrir aqui gravando para vocês se vocês gostaram deixe o like inscreva-se no canal ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo opa coloquei minha cara aqui tira que minha cara de nada coloquei minha cara ali né vou jogar de MP40 e T12V as pessoas estão boas meu filho agora ele tá Maria tropa sensi falida do pai sensi falida Olha aí O que que é correr velho, minha sensei, tropa? Olha que eu tô aqui parado Nem muito Não foi essa bola Vamos lá O que que é correr velho, minha sensei? Bora, bora Ai, não, 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 não Não, não, não Não, não Ajuda, senhor Tô gravando gente pra galera Eu mudei que negócio Não era nada, tô gravando vídeo Eu mudei de negócio assim de gravar Tô com medo, tô mais pesado Ficar um mais leve aqui pra nós É só padrão, tropa Eu uso padrão Não, velho, tô de cara, galera Toma na boca Bugou Meu Deus Vou chegar nesse cara aqui Ah, de MP40 que é o que também, né, velho? Tô de 12 velho, né Que tem coisa aqui, ó P40 ruim, velho, velho E ela... Minha arma favorita não tá acertando o tiro, velho Um tiro De 12 não dá certo, o cabo também é fácil Né não, galera? Se vocês gostarem aí Deixa o like Deixa o like Deixa o like Porque me ajuda demais Deixa o like aí, tropa Não custa nada deixar o like Zala, bitch Fissando Toma Vou jogar uma bomba Tá, porra Um cara aqui Tá bugando, caramba Ah, matei com um tiro de 18 Valeu, burro Bora Vou comprar essa linha pra não tirar x1, galera Comentei nos comentários pra não tirar x1 Suave Tá, até gelatou 1,4,8, tá ruim O cara corre demais, velho Ele aqui, ó Esse aqui é dano Um dos dois apos O outro segurando o peito que eu tava atirando Meu Deus, o cara gosta Primeiro eu vou matar esse Porque ele vai ter tudo Ah, porra A buga foi tudo agora Vem lá que o final tá atrasando Ó lá, doido Ó lá, doido Vamos matar, né? Ó lá, bugou, velho Boa Boa Carlinho Ah É só pegar em P5 Encher os caras de peito P5 não é O 12 e nova Mag7, quer dizer Vou sair travando Calma aí, galera Se ela parar de travar, eu volto com vocês Calma aí, eu só vou fazer um negócio aqui Se ela parar de travar, eu volto com vocês aí, beleza Volto aí aqui, galera Passar uma coisa aqui também pra alisar a tela Mas que Olha lá, doidão Ela tá lisinha Só que eu não tô seguindo nem mexendo direito Esse cara é muito bom, meu filho Fazendo uma que bonita aqui Esse aqui vai ser bonito Olha que bonito aqui, ó Ah, faz, é muito, porra Então, vamos para esse cara Ai, quase se pega, galera Isso que eu tô meada, vem por aqui, ó Ah, não Ah, só aperta, se lir O doidão é bom lir ficar Fala a ele No P40, não, no P40 eu posso fazer capa, né O doidoso Mexer aqui na tela Ficou mais liso Esse aqui que tá mais lindo Ah Que bosta, meu irmão Mandar emote Mandar emote rapidão Oi Socorro Socorro Ai, peixe aí, ó Olha que a cara isso Salve Maria Eu queria dar peito pra ele ver o bom Deus Eu não estou de perfeito Meu Deus, morreu Ah, mag 7 De 12 em nove Marco pete Olha lá, olha lá De longe a MP40 que me ia pegar Vai ver, chega pete Ave Maria O cara é bom Acho que não cortou um tiro no cara Meu Deus, tropinha Meu Deus Não cortou um tiro no cara Deu um tiro Sete que eu só vou começar a jogar assim Jogar assim Cadê os caras? Jogar assim agora Jogar assim, bora, bora Vem, vem Jogar assim sem mandar emote Travando, né? Ah, pra tu ver isso, doido Olha lá, galera Travando Mata logo aqui, vai Travando Esperar parar aqui Pra travar Vai, para de travar Vai Pronto, aí Ah, mais prontinho do que Deus, amor Vem, vai Vem, bora Ah, vem, ah Agora eu vou jogar o assalto Os caras são todos novos, né? Quando eu vou jogar o assalto Trava, doido Dá pra tu ver isso? Sabe o que eu vou fazer Boi o cabo nos caras? Ah, não Vem, essas são de verdade Vem, então Vem Olha lá, doido Bugou, meu Deus É o cabelo bonito Quero ver Chega perto Não, chega perto Eita, porra Nequinha Ah, vamos ali Vamos dar de arma aqui, galera Ih Deus, não Eu sou bom, né? Deus, não Eu sou bom, quer ver? Dá uma boa Que é agora? Vê se os caras trocam agora Vê se os caras trocam Vê se os caras trocam agora Bora começar a brincadeirinha Tá só brincando, galera Tá só brincando É só brincadeira Bora Bora, 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 bora Dez minutinhos de vídeo, tropa Vem Vem, vamos, vem Vem, vem Tá me clicando, né, doido Atrapalhando, né, doido Olha lá, doido Segura no peito Vem, papou Olha, eu tenho cheiro, doido Não, começou a brincadeira Não atira, por favor Ah, não, velho Cadê, velho? Tô perinho Pra eu fazer o que é sério Sério, sério, sério Não, sério Não, sério Não, velho Tento que não fiz, não pode jogar sério Jogando, brincando Jogando, brincando Jogando, brincando Jogando, brincando Jogando pra pensar Tá bom Jogando pra vencer Pode estar que eu joguei todo burrado Calma Eu fiz que eu vou de boca Matira, vai Oxi, tá bom Ganhando tudo Agora Os caras que é bom Descarar Quero quem ganha A música Tecnicamente Vamos lá Bora, bora Bora, bora, bora Olha o tanto que ficou viçado Dá pra tu ver essa porquê Olha lá Olha lá Não soube um capa Não soube um capa É, jogando a nada fora Pô Só tudo Meu atalho Tem lagado Essa peitura Vou pegar mesmo Essa temporada Tem que ver Pegar não, né Tentar Ai, bora, bora, bora Não é assim Pescoço Acho que eu vou morrer Para a tua É, vou curar a dedo Vou curar a dedo Sou burro Galera Vou terminar o vídeo Quando eu matar esse cara Aí, ó Galera, se você gostou do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal E foi Bye-bye